Música Borboletas Muitas vezes passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de um amor, de um emprego, de uma casa, de uma amizade E não conseguimos Será que não conseguimos mesmo ou não percebemos os sinais que recebemos? De que ainda não estamos prontos Preste atenção nessa mensagem sobre borboletas Ela vai te ensinar muito Não corra atrás de borboletas Cuide do seu jardim e elas virão até você Devemos compreender de que a vida segue o fluxo e que ele é perfeito Tudo acontece no seu devido tempo Nós é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo empurrar o rio Calma, o rio vai sozinho, obedecendo o ritmo da natureza Se passarmos todo tempo desejando que as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente Mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão Mas se nos dedicarmos a cuidar do nosso jardim, a transformar o nosso espaço, a nossa vida Em um ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável As borboletas virão até nós Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá Borboletas, a mensagem de hoje A mensagem de hoje Não sai uma tarde De öncedo Ou você tem de melhor e sashir